Olha como é que vai ficar muito mais louco Nossa, mano Salve, rapaziada Bem-vindo a mais um vídeo Mano, hoje eu tô com a ideia de irico na cabeça É, é bucha É barulho de canhola Que os próprios inscritos dêem o barulho de canhola Fizeram o quê? Mano, os caras Quando eu presentei o Camaro pela primeira vez no canal Falou assim, é Coloca o seu momento de RS no Camaro Coloca E aí? Até 5 Olha lá atrás, vem ver aqui atrás Presencia isso Já tá aqui no jeito Olha aqui, ó Olha que cor É, põe uma corticada, ó E aí, você encara? Hum, claro Dois GRS, porque sai duas, né? Se for sair esse oito Tive uma ideia aqui, ó Em vez de colocar uma só E se colocar duas cada lado? Fazer um escape? Tem quatro? Nossa, mano O Murelha quer gastar dinheiro Já tô quebrando Mas nós Não, nós tem quatro contra o GRS Mas os caras não patrocina? É, então Não, o GRS patrocinar quatro contra a dessa não é colar Não, olha de lado Não, os patrocina assim Olha como é que vai ficar muito mais louco Nossa, mano E fazer fundo? Cada hora, hein? Fica louco Quatro ponteiras? Porque escape duplo, tudo o Camaro tem Agora, quatro saída aqui atrás eu nunca vi Né? Escape de titã, mano Ah, mas por enquanto vamos pôr ele aqui Pra nós dar um rolê pra ver, né? É pra hoje? É pra esse vídeo ainda, fi Pra hoje? É, já pôr Que funcionar esse bagulho Hoje não sai não, mano Vai colocar hoje? Não, é nesse vídeo Hoje não, mas nesse vídeo Sabe o que eu tava pensando de quatro? Se for ter que fazer uma só Vai ter que fazer um impacto maior Peraí, você tava pensando do quê? Não, tava pensando Não, não, você falou Eu tava pensando de quatro Se for, foi de quatro Se for, como é essa besta, mano? Então, eu tava aqui pensando Se for pôr de quatro, rapaz Não, se for por quatro escapamento Quatro escapamento Como as bocas aqui são pequenas Vai dividir o fluxo Vai alimentar Vai ter que fazer um escape muito maior Porque agora se for Puxa grande lá, hein? É, se for por um só Vai ter que fazer um GRS anabolizado, entendeu? É, né? Se você colocar dois Vai dar conta do fluxo Nossa senhora Só que o cara abre um pouquinho mais aqui, ó Rapaz Ô, Cauê Você acha que você dá conta de fazer uma luva aqui? Pra não pôr, pra acelerar esse bagulho, mano? Uma luva? Olha o tamanho O que que você tem em dentro? Uma luva? Olha lá dentro É pequenininho o buraco Pequenininho? Dá uma olhada aqui, ó O que? Peraí, peraí, peraí Deve ser três polegadas É três polegadas o bagulho Vixe, irmão Que sanaria E aqui, pra pôr aqui? Vai dar um jeito? Vai dar um jeito? Vai dar um jeito? Nossa, imagina Pôr aqui assim, ó Com o pinto muxo aqui pra baixo, ó É o nome disso aqui É pinto muxo Esse negócio pra baixo, assim, ó Aqui, então Quando você quer que saia pra fora? Não, não, não pode sair Senão vai queimar a nossa pintura ali do GRS Tem que ficar assim, ó Não, mas não vai encaixar aqui, não Mas não vai encaixar aqui, não Você vai encaixar na onde? Não, vai tirar isso aqui Não, tem que ficar mais pra dentro Ah, não, vai tirar essa... Tem que ficar aqui assim, ó Ah, entendi Então não vai... Mano Você nem gosta da arte, né, Murilo? Não, a minha ideia... Não, você viu que ele chegou ali? É, eu vi, mas chegou até medo Eu quero ver, manda os caras comentar aí Faz uma votação Quatro boca Quatro escape ou dois escape? Vamos ver quem vai ganhar Vixe Maria Quatro escape vai ficar diferente o bagulho Quatro escape? Vai ficar diferente Oito, dois e quatro Rapaz do céu Mas se nós começarmos, então, primeiro, colocar uma Não Ou não, uma de cada lado Porque nós vamos ter que... Pô, tem que mostrar nesse vídeo aqui já O bagulho funcionando, fi Não, eu faço funcionar quatro Já de uma vez? Faz Oxi Mas vai ter que arrancar das motos Todos os anos, só tem esses dois livres Não, eu tiro o Davi Slade Vai ter mais esse da morte Aí tem mais dois O da moda, o da moda neguinho Pode deixar aqui o mesmo tiro Pessoalmente, é O da moda neguinho, tira com o pé Que dá a peça O Murilo também é brabo, né É mesmo? Pô, tô sabendo que o cara tá sabotando a minha moto aí, mano É verdade É, rapaz, eu não sei Tá metendo água no tanque, olha lá a cara dele lá Ah, pra isso que tá ruim de pegar, né Ah, é, não liga a moto Ô, neguinho Chega aí Os cara desafiou E tô perguntando O Murilo gostou da ideia, ó Não, começa no começo a história O Murilo falou que tava pensando de quatro Aí ele quer pôr dois escapamentos Pensar em pôr quatro escapamentos Dois cada lado Não, ele falou que tava pensando de quatro Aí ele pensou em pôr dois Certo O cara maldoso Ô, ele falou aí, pôr dois GRS Um de cada lado O Murilo falou pra pôr dois de cada lado Quatro GRS Imagina assim, ó Essas bocas aqui atrás Vai ficar muito mais louco, ó Ô, mas pensa no escapamento caro da bexiga, tio Mano, quatro GRS Não, pode perder, você perde Tem que ser no patrocínio, tem que ser no patrocínio Quatro, seu almoço de GRS Vai sair mais caro que cada um é mil Cada um é mil e quinhentos Faz os cálculos Você vai pegar só essas bocas Vai arrancar a boca aqui fora Essa grossona aqui fora E vai pôr o GRS direto, mano Desde lá da frente Não, não, vai pôr o GRS Não sei, Cauê, tá Isso é o que ele fez Ó, deixa nos comentários Dá pra voar, dá pra voar Do jeito que você quer Se vem diretão lá da frente Ou se só troca as fronteiras Porra, e foi os próprios inscritos que deu essa ideia, hein Não, tem que colocar aí o que eles querem Você vai fazer o que eles querem, não é o shake, mano Não sei, peraí, qual que é as opções que tem? É duas opções Ou só arranca as ponteiras aqui e coloca os GRS Oito, dez, vinte, cinquenta é GS Então não faz? Ou já vem diretão daquele modelo lá da frente Tem a primeira opção e a segunda Mas já tá diretão, não tá não? Tá não Tem marmita lá na frente? Tem, é pra frente Por isso que a gente faz esse barulho Tiro de leste, hein Tem que ser o modelo de leste Modo o que? Modelo Mandrake Modelo Mandrake Modelo Nibala Tem que sair os quatro Juntar em dois Vem os dois até aqui atrás E dos dois divide Aí sai duas bocas a cada lado Vai ser quatro, dois, quatro Misericórdia, mano Mas nesse vídeo dá pra mostrar tudo isso? Você quer? Hã? Você quer? Rapaz, eu acho que vai ser muito trabalho, hein Mas outra coisa que a gente tinha que fazer A hora que for fazer Arranca tudo, deixa no cotoco ali, ó Só no toco e liga pra ver o que acontece Dá um rolê Não compensa nada esse primeiro fazer Só o... É, deixa o cavalo solcando Rapaz Será mesmo? Põe uma curva pra baixo assim pro fogo não queimar todo o assoalho, ó Imagina, não pode queimar o GRS não, mano Imagina o trinfo A lavarinda abre assim, ó Você é louco, mano Esse cara é doido mesmo, hein Você acha que vai dar bom, Ninguim? Não, mas vamos pôr, peraí, primeiro Vamos pôr primeiro uma boca de cada lado Pra nós dar um rolê Aí se a galera gostar, deixar bastante like Nós faz um com quatro Com quatro Eu vou fazer de novo Ah, mas é aí que o povo gosta disso O cara quer por você pra trabalhar, mano Mas... Não, esse vídeo aqui vai demorar muito pra eu postar ele, mano Não, eu faço isso Ao mesmo tempo que eu faço um, eu faço dois Ó, vou mostrar pra galera... Vou mostrar pra galera que dia que é hoje, hein Ó, hoje é... Dia 22, sexta-feira 8 horas da noite já quase, rapaziada Ó, molecada, ó Ó, ó... Eita miséria, ó Mas primeiro Primeiro Então você vai bolando o bagulho aí, então As luvas Só que vai ter um camarada nosso ali Vai ter que levar o carro embora Pra ficar pelo menos umas 5 horinhas lá com ele E aí, parceiro Vai levar o camarada embora? Antes que os caras pôr o escapamento aqui Se você for eu colocar 48 ponteiras Vai virar uma H, então Então pensou? Não, a intenção é pô... Não é... A intenção é pô... Duas ponteiras de titã, entendeu? Que foi o desafio Pô, dois escapamentos de titã no Camaro, mano De titânio? Não, de titã Eu vi titânio? Não, titânio não Titânio é só pro C, é só vi Olha o titânio aqui, ó Olha aqui, ó De titânio aqui, ó Mãe, mas cadê a placa da moto? Não, não tem placa Caiu a placa Tá Aí, o farol Cadê o farol? Bicho, caiu junto Ó, tá escurecendo, hein Ah, você vai com a lanterna Rapaziada, olha aí Que bicho doido, ó Rayabusa Turbo Você tá amarrado Você é louco Tem coragem de acelerar Tem coragem de esfregar a roda no chão ali? Ó, a roda é o que tem Só ó a bunda aqui Eu quero ver Você dá conta de meter uma cesta nela e segurar mesmo Ah, cesta? Ah, cesta ou com... Não A perna ali é pros 430 por hora de final Você é louco? Minha moto tá 310 Eu fico tremendo igual uma vara verde Deus não gosta 310 ali, tá de parta ainda 310? Não fechou a parta ainda, 310 Misericórdia Deus não gosta disso Como que é? Deus não gosta Deus não gosta Né? 400 por hora não foi feito pra isso Deus não gosta Rapaziada, então o desafio agora tá na mão do Cauê aí E aí, Cauê? Mas por enquanto, o nosso parceiro Cantarim vai levar o carro O que você vai fazer no carro aí? Você falou que vai fazer uma surpresa pra nós? Qual que é a fita? Eu vou fazer uma arte aí Vamos ver se vai gostar Você vai fazer uma arte? Vamos ver se vai gostar Se você não gostar, não é arranca Mas não vai fazer uma arte aí Não demorou então Pra ficar... Então o primeiro passo Então você vai levar o carro agora Quanto tempo você faz? Umas 3 horinhas, tá pronto? Rapaz, né? Umas 4 horinha? 5 horinha, vai 5 horinha 5 horinha e 15 minutos Direto, sem almoçar Ó, mas 5 horas e uns 16 minutos e 20 segundos Com 5 horas e 16 minutos? É Tá no jeito, então já traga a Ebzeite E volta a ponteira Ó, os caras, ó Mano, os caras é febre Falou de colocar esse revamento de titã no bagulho, mano Olha os caras pensando de 4, ó É Vamos converseir aqui O outro vai pôr de 4, não sei na onde ali Que o outro vai ficar de 4, não sei na onde Mano, o Murilo deu uma lixada aqui, rapaziada Olha aqui Ó, a lixada, ó Carraia e a bolsa turma ali, ó Ó, some Mano, vai tá naquele, ó Vai tá naquele posto Senão tá no meu dedo lá, ó Some o bagulho, tio Cara é doido Vou ligar, vou ligar Então dá uma ligadinha, então De Futec, né? De FT? De Futec, FT600 Ah, vi credo Aí é pra quem pode Quem não pode, chora Patrocinadinho, né? Patrocinadinho Eita miséria Olha aí, rapaziada, do bagulho, mano A lenta original Leite originalzinha? E olha que é lisa a moto, ó Olha os campamentos aqui, rapaziada, ó O bagulho é brabo, tio, ó Vai, dá um destrape, ó Destrape Tá caí, tá caí Você tá doido? Eu tava caçando o esquema mesmo Aí eu achei Ripe do céu, eu venho aqui, bem na boca Eu não fico padrão Você tá doido, e aí? Se eu colocar o dedo aqui dentro, será que tricou o dedo? Vai, coloca o dedo aí dentro e sai mesmo, só É, rapaziada, o bagulho é turbo, filho Tem uma fita, tem uma fita aí, ó Cê tá doido, rapaziada Mano, o bagulho é brabo mesmo, hein? Tá muito lisa essa moto Nossa, queria colocar um tri-step no Camaro, não dá não, mano? Acho que dá Além de colocar um tri-step E com o GRS e tri-step Além de colocar um tri-step, dá pra colocar dois caracol Aí o tri-step fica massa Aí top, hein? Aí fica massa Misericórdia Dois caracol aqui Vem 700 cavalos de roda com miolo original E o motor aguenta a pressão? Aguenta o pau? Só tem um jeito de saber Colocando Só tem um jeito de saber Rapaz, se prestar algum patrocinador aí, eu meto a cara, filho Ó, patrocinador de turbina eu tenho, hein? Então, só fala com o cara O kit o carro vai desenvolver aí, ó Ah, já era? As turbina não é da jeito Esse aqui não vai desenvolver o seu momento titã? Primeiro Camaro com o seu momento titã O que você acha? Eu acho bobo O que você acha, né, Gui? Primeiro Camaro com o seu momento titã? Daquele modelo, tio Então só quero ver, então, rapaziada Então, ó Nosso amigo vai levar o carro agora E daqui umas 5 horas e meia Eu tô indo lá buscar ele, hein? Tô indo lá buscar e gravar Como que ficou o trampo É, até 2 horas da manhã, né? Ah, então beleza Não, na verdade eu busquei amanhã cedo, né? Que eu esqueci que agora já é 8 horas da noite quase 7 horas da noite Então beleza, então, rapaziada A gente continua Lá na loja dele Mostrar pra vocês uma surpresinha ali Que ele vai fazer no Camaro Beleza? Rapaziada, chegamos aqui no Cantarim Parts Nosso parceiro aí, ó Pra quem quiser Tá fazendo algum serviço aí, rapaziada Aqui tá o telefone dele Entre em contato E quem for da região aí Da cidade É só marcar aí Pra fazer os trampos aí Vamos ver como ficou o Camaro Vamos ver o que ele fez aqui no Camaro Rapaz, meu Deus do céu Ô, os caras estão ansiosos Lá pra pôr o escapamento de Titã no Camaro, mano É nada É, os caras falaram Mano, vai buscar esse carro, mano Rapaz, qual que é a surpresa? Aí, vamos ver aí, ó Opa, já tô vendo o negócio daqui de dentro já O dono conhece o próprio carro Rapaz, era surpresa Era surpresa Tô vendo o negócio aqui Um aqui, eu já vi, ó Você já viu um? Opa, esse negócio aqui não tinha não Aí sim Rapaz, esse LED aqui não tinha não, hein Tô vendo um LED aqui E qual que é a outra surpresa? Que era um bagulho no farol Que eu sei Que que é? Você tá doido Tem que colocar as rodas aqui Que essas rodas aqui já enjoei já, hein Já apresento O Camacho O Camacho? Pode ligar pra você ver? Rapaz, tô vendo os negócios aqui diferentes Aqui no bagulho, hein, mano Rapaz, o bagulho ficou cabuloso, hein Pode ligar? Pode ligar Ligue pra nós ver Eita miséria Mas o negócio tá meio rosa, mano O carro é de sua mulher? Rapaz, do céu É, mãe O bagulho tá meio... É que na câmera aqui não tá pegando não, mano O bagulho tá meio rosa É rosa? Rosa, homem Ué? Não é de sua mulher o carro? Rapaz, não Minha mãe nem rela nesse carro aqui, filho Ah Minha mãe é mais anda com o fit dela Imagina com isso aqui O neguinho falou que era de sua mulher que era pra pôr rosa Tá maluco? O neguinho vai vir aqui e vai pagar tudo da mão de obra aqui, ó E agora, vai arrancar? Pra arrancar e colocar de LED Nossa Rapaziada, o negócio parece que é de LED, né? Mas não é não, mano O bagulho tá roxo com rosa Ó Agora é estragar, é que ele tem sentimento Tem? Tem E agora? Você não pode, eu tenho peguei Vixe Maria Vixe, eu tenho maconheiro pra você ver Maconheiro Vixe Maria Olha lá Agora ficou melhor, rapaziada Agora ficou melhor, mano Ah, mas ficou vermelho Então tem vermelho e rosa Tem vermelho e rosa Aí depois se o Palmeiras conseguir o Mundial Ah, tem ver já Tem ver também Nossa Não tem corinthian não? Tem, mas é o branco Ah, o branco é corinthiano? Tem o corinthiano Tem o amarelo Rapaz, mano, o bagulho ficou da hora, hein É que tipo assim O que a nossa vista tá vendo aqui A câmera não consegue enxergar Ela tipo dá uma cor meio Mudar, muda a tonalidade É, porque muda a tonalidade na câmera aqui Mas o bagulho ficou da hora, hein, mano Mas é, curtiu ou não? Nossa, é louco Será que vai parar o baile? Ah, dá pra fazer baile Dá pra fazer Ah, faz baile aí Ah, eita misera Aí sim, rapaziada Ó Ó o negócio Você tá louco, ó Só pôr uma musiquinha, churrascão e E deixa o rosa E quando minha mãe for andar Ela coloca o rosa, rapaziada Quando ele tiver nervoso Você anda assim Anda assim, ó Se tiver brabo Anda com o zai vermelho É, e quando tiver mal ou menos Fica branco Mano Fala pra galera aí Qual que é o tipo de serviço Que você faz aqui Pra quem for da região E da cidade Tá trazendo os trampinhos pra você aí Alarme, sonho, sofro Impersonalização E farol, LED E esse trampo aqui Você faz qualquer carro? Qualquer carro Tem moto eu faço Ou dá pra fazer na S1000? Vamos lá Rapaz, ela tá na pintura Logo, logo Eu trago ela pra cá Manda S1000 E o Instagram? Fala pra galera O Instagram vai estar aqui em cima Aqui, ó lá, rapaziada Segue o Instagram Segue lá É isso aí E tem um canalzinho no YouTube também? Tá aí, ó Você deixa aí embaixo Então, rapaziada O canalzinho dele tá na descrição Vai lá E vai ter bastante conteúdo aí De carro É... Som Filme Tem de tudo Vocês é aloprado mesmo Cortar o motor da... E agora vamos embora Que nós vamos colocar Escavamento da Titan ali No... Ó, nós colocamos Motor de Hork na Titan Agora nós vamos colocar Escavamento da Titan No Camaro E cortou o motor da estrada Do mesmo Untou dois É, isso aí foi doido Aí quem fez foi o Riva E nós vai fazer funcionar Esse bagulho E fazer correr Então é isso aí, rapaziada Mano Obrigado pelo trampo Tamo junto Então é isso aí Contato também seu Vai tá aqui na descrição Quem quiser entrar em contato Marcar algum tipo de trampo Fazer orçamento Tudo com você mesmo Tudo com mais Então é isso aí, rapaziada Vamos lá pra oficina agora Você vai presenciar o bagulho lá Ou você quer que eu trago O carro aqui pra você ver O bagulho com o orçamento de Tram? Não, eu vou lá Então demorou, rapaziada Bora então lá pra oficina agora Cauê Você já analisou já? Ah, o bagulho vai ser louco ali Vai ser louco? Vai dar um trampo? E o jacaré? Arrumou o jacaré? Arrumou o jacaré É fiote o jacaré É fiote o jacaré? É, mas é rosa? E tudo é rosa, mano Esse bagulho, mano Tudo dane, mano Eu esperava que foi Ó, você viu o bagulho Como que ficou ali? Ó, vai vendo, ó Ó Eita, miserável Olha lá, ó Rosa? Ah, é que tá Não, é vermelho, mano Parece rosa, né? Mas vermelho É que tá de dia, mano É que tá de dia Ele ficou muito rosa, mano Não, tá doido, homem Tudo é rosa? O que eu tô falando pra você? Desliga agora, ó Aê, moleque A frente dele vai ficar mais bonito agora O que você vai fazer? Não vai arrancar a minha placa, não, né? Melhor, né? Pra gravar os vídeos, né? Pra que placa, né? É facinho assim? Não tem lacra demais, né? Ixi, é grudar Colar o bagulho, mano É, nada Colar, ó Puta que lá, merda Por que você já colou a placa? É mesmo? Nossa, mano Colaram, né? Tá cortando toda a placa, homem? Homem, meu Deus do céu Nossa Dá uma limpada agora Ah, é zero agora, Camaro? Ah, agora ficou melhor Agora ficou cara de mal, hein? Ó Agora só dá uma limpada ali no... Só dá uma limpada e pau Então vamos fazer a segunda parte, então, agora? Segunda parte aí que vai ser o escapamento de RS de Titã no Camaro O maior perigo é que essas toneladas aí É mesmo? É Então volta, então Vai dar um jeito Vai dar um jeito Rapaziada, parte 2 aí, então, próximo vídeo Já funcionando e adaptando o escapamento de Titã Vocês pediram, ela vai trazer o vídeo E é nóis Tchau, obrigado Acompanha aí Tchau, tchau